Você vai ver que em Goiânia, o menor de 17 anos leva 4 tiros depois de tentar roubar um carro ontem à noite. O crime foi no setor Pedro Ludovico. A suspeita é de que o dono do veículo seja um policial militar. A Liliane Bueno tem os detalhes. Ítalo Pereira, de 17 anos, foi morto com 4 tiros durante uma tentativa de assalto na rua 1015, no setor Pedro Ludovico. Ele e outros dois comparsas teriam tentado roubar o motorista de um carro que reagiu e depois fugiu do local. Ele tentou assaltar um motorista de um veículo celta de cor prata juntamente com outros dois comparsas que estavam escondidos na esquina. O motorista reagiu, ocasionando o óbito e foi efetuado 4 disparos. O menor já tinha sido apreendido por furto, receptação e tráfico de drogas. A polícia civil trabalha para descobrir a identidade do motorista e o motivo dele estar armado. A hipótese de ser um policial militar não foi descartada. Não descartamos, né? Estamos investigando todas as hipóteses.